Esta hora seguimos em direto para a cidade do Porto, para uma tribuna pública em defesa do Serviço Nacional de Saúde, junto ao Hospital de Sanjubão, onde marca presença Isabel Camarinha, Secretária-Geral da CGTP. Às necessidades de saúde dos portugueses, seja de prevenção, seja de tratamento da doença dos portugueses e de todos os que vivem e trabalham no nosso país, porque é ao Estado que compete garantir essa resposta. O ministro e o CEO para o Serviço Nacional de Saúde não vos dão esperança de que as coisas possam tomar outro rumo? A questão não se coloca relativamente a caras ou a pessoas, coloca-se relativamente à política do governo e às opções que o governo toma. Ora, nós verificámos bem com o Orçamento de Estado para 2022, que apesar dos anúncios que o primeiro-ministro faz, de que houve um grande aumento das verbas relativamente à saúde, o que nós verificamos é que essas verbas não são dirigidas àquilo que deviam ser ao investimento em meios, em equipamentos, na valorização dos trabalhadores, no aumento dos salários e na garantia das carreiras profissionais dos trabalhadores, neste caso do Serviço Nacional de Saúde, mas de toda a administração pública, e são canalizadas para o pagamento de serviços ao setor privado, principalmente aos grandes grupos económicos da saúde privada, que têm como objetivo o negócio e o lucro e não a resposta que é preciso dar às necessidades de saúde de todos. Portanto, não é uma questão de caras, como eu dizia, é uma questão de política. E o primeiro-ministro, a primeira coisa que foi dizendo logo, quando foi à admissão da ministra anterior da Saúde, é que a política do governo ia continuar e as opções do governo iam continuar. Na sua opinião, onde é que deve ser investido? As políticas, em que é que devem investir? Devem investir, exatamente, em meios, em equipamentos, em garantir que, seja nos hospitais, seja nos centros de saúde, seja naquilo que é necessário, há condições para o Serviço Nacional de Saúde poder dar a tal resposta que é precisa para garantir a saúde de todos no nosso país. E a valorização dos seus trabalhadores. E acabar-se com os milhares e milhares de trabalhadores, que até no quadro da pandemia, mas já anteriormente foram e eram contratados e são contratados com vínculos precários, que não têm vínculo à administração pública e que estão a ser ainda mais explorados do que os outros trabalhadores, que também o são, mas que têm esta instabilidade na sua vida. Precisamos que haja mais profissionais valorizados, que haja equipamentos e meios, para que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tenha condições para garantir a resposta. O que vemos é que, do Orçamento do Estado, verbas astronómicas são para pagar, nomeadamente, tudo o que é tratamentos, o que é diagnóstico, o que é ao setor privado. Ora, nós precisamos é que haja investimento. Fica o essencial destas declarações de Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, nesta Tribuna Pública em Defesa do SNS, junto ao Hospital de São João do Porto. São declarações que foram recolhidas pela Francisca Fortuna e pelo repórter de imagem José Pinto Dias.